O VK não é igual que eres aqui, não é igual que eres aqui, não é igual que eres aqui, é a minha mulher, o VK. Boa noite meus estudantes, aqui fala o professor Stead, trago comigo hoje um tema tão interessante, o que fazer para uma relação ser perfeita? Portanto, trago comigo três opções como resposta que eu não tenho, A, B e C, alguém tem uma ideia de relação ao tema? A alternativa B, rica e exigente, é tudo que o homem precisa. A linha A, rabuda e gostosa, é isso que o homem quer. Eu fico com a alternativa B, porque um homem quer ser mulher, amável e respeitosa, porque o amor e o respeito é a base de uma relação. Eu acho que cada relação é uma relação, deixa cada um e encontra o que quer no outro. Quero falar, fala, porque eu amo essa mulher, posso falar, fala, porque me casei com ela. Resolveu todos os problemas, tá seguro da minha vida, é, essa aqui é a minha dona, o consolo da minha vida, é, O VK, não é igual que eres aqui, não é igual que eres aqui, não é igual que eres aqui, é a minha mulher. Pode até, minha família não aceitar, eu sou dela, pode até, me amarar e chicotear, eu sou dela. Resolveu todos os problemas, é seguro da minha vida, é, minha dona, o consolo da minha vida, é, O VK, não é igual que eres aqui, 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 é a minha mulher. Resolveu todos os problemas, é seguro da minha vida Minha dona, o consolo da minha vida Olha cá, não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui É a minha mulher Olha cá, não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui É a minha mulher Olha cá, não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui É a minha mulher Olha cá, não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui Não é qualquer, é isso aqui É a minha mulher Música